Milton, Pereira, Sampaio, apetite em bola, rolando! De tarde, passou boa bola pra ele, vai batir pela direita, bateu fraco, o goleiro mergulhou, foi lá, pegou ele. Tem beleza de bola no Kaique, saia pra direita, ele vem, 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 vem pra cima do goleiro. Ele mergulhou abraçado com a bola mais solta, quando ela tava saindo ali pra fora da grande força. Ele vai embora pra linha de fundo, Lucão pediu, mandou pra lá, bateu, soltou. A bola sobrou no Carlos Eduardo, limpou, ajeitou na batida, defesaça do Rodrigo Calaça no chute do balde. Bato direito, gramado, ele domina, arbol, lança aberto, beleza de bola no Carlos Eduardo agora. Já pediu, Lucão, bateu, 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 Calaça, guerreiro, defendeu, mandou pra linha de fundo. Estamos querendo pra 40 minutos, agora primeiro tempo de jogo, 0x0. Olha, a Napolina tomou essa bola, sobrou com o Robson, ajeitou, Milton Júnior, bateu pra fora do gol. Agora vem, perdão, a bola sobrou no Carlos Eduardo, invadiu a grande área, limpou a jogada, bateu, cruzado. Pra fora do gol, é pela meia, a bola caiu aqui pelo lado direito, olha o cruzamento pra direção da área. A Napolina perdeu, chegou na boca do gol, na batida do esquerdo, ele vem pra cima da marcação, limpou a jogada, foi no fundo. Ganhou, beleza de bola, passou no Carlos Eduardo, ele perdeu. O jogador que o Maranhão levantou, mandou pra área, a bola foi camiciada, pra fora do gol. Na banha, a Napolina, a bola caiu no Robson, na grande área, girou, esquerdinho, bateu, mergulho, Marcelo. Olha, a Napolina, invadiu, 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 bateu, 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 agora vai entrando e não entra. Ele vem pra fazer cobrança pro time da Napolina, bateu o foguete, o goleiro soltou. É pelo lado, caindo do gramado, levantou, mandou o Chacó desviar, a bola vai entrar, entrou. Gol! Gol da chapa! Ele prendeu uma aposta e bora, tentou passar, Carlos Eduardo ganhou, bateu o calo. O Maranhão vem cobrar, o escandeu pro Goiás, mandou pra direção da grande área, atirou a defesa, a bola sobrou no Caixá, mandou pra área, a bola entrou! Gol! Maranhão tem dois que a polir, agora vai sobrar na defesa, Carlos Eduardo ganhou, deixou pro Maranhão, mandou pro Felipe Garcia pra fora do gol, chutou a bola, foi embora pra linha de fogo. E reverter agora e fazer o segundo gol. E o Goiás cresce no jogo, agora chegou no jogador do time do Goiás, tentou e sócia de novo, salvou ali o goleirão Rodrigo Galassi, ele ficou cair, ele girou o corpo, ajeitou a bola pro Viçosa, passou no Breno, saiu o Galassi, o Breno saiu, Galassi ganhou, tirou, caiu, pediu uma falta, o árbitro parou, marcou aí!